O Centro de Combate ao Novo Coronavírus de Itapevi, na Grande São Paulo, foi reaberto hoje de manhã. O centro, que fica ao lado do Pronto Socorro Central, no bairro Cidade Saúde, vai funcionar 24 horas durante todos os dias da semana. O local é exclusivo para atender pacientes com idade acima de 12 anos e com sintomas da Covid. O centro tem dois consultórios, sala de coleta, sala de procedimentos e 11 leitos de internação. Ele estava fechado desde o dia 11 de outubro, quando houve queda no número de atendimentos e está sendo reaberto justamente pela alta dos casos em Itapevi. Equipes médicas vão atender casos de baixa e média gravidade. Aí os de alta complexidade serão encaminhados diretamente ao próprio Serviço de Emergência do Pronto Socorro Central. Itapevi tem 4.856 casos de coronavírus confirmados.